Que tal assim, os dois? Que tal assim, os três pulando ao mesmo tempo? Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui estamos com mais um vídeo Nossa velho Que jeito, que jeito de começar o vídeo não, Riquelme? Hoje vamos fazer o que? Vamos fazer um parkourzão aqui Ele vai apresentar para a gente os lugares que realmente dá para fazer parkour por aqui Pô, vocês estão me interrompendo quando eu tento fazer a apresentação no vídeo? Vai, e se inscreva no canal E deixa aquele like, e vamos se enganar, vamos embora Mas que jeito de começar o vídeo não? É, mas tá bom velho Já está valendo, agora a gente já pode começar Riquelme, você é o nosso, vamos dizer, nosso líder Mostre o primeiro local onde podemos começar os parques, os doidos Olha os doidos Olha o caminhão Bora pegar bigu no ano, bora pegar bigu no ano Olha os viados, eita Vai, 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 tu começa o vídeo, já começa fazendo um aí Na lata de lixo, velho O bicho é doido Vai um pouquinho devagar Se eu correr vai tremer demais E lá vem o gás Olha, o bicho é doido Mas é melhor não que isso deve ser fraco É É, é um parkour meio Meio merda Mas isso não é parkour de verdade não, velho Isso ainda é o começo O que foi? Bora, bora, tem gente lá embaixo Esse não é parkour de verdade não A gente ainda está indo para o de verdade É, está aí lá É, velho Namorado, está todo mundo combinando E aí, está de boa? Está todo mundo combinando hoje Está todo mundo de camiseta Sem manga, velho É, está bom, vai todo mundo Estamos indo lá para baixo nos parkour Quer ir com a gente? Lá para baixo onde? Lá, o Riquelme que está levando a gente Então, bora O grupo aumentou agora, velho Era só o que? Era só três Agora é Dois, quatro, seis Ganhou mais três integrantes Levou o parkour E aí, será que doeu? Cadê o bolo? Ele correndo Espera aí Ei, cuidado, está escorregando aqui Bora, pô Eu não vou nem tentar descer daqui, velho Está muito molhado Já que ele sabe por onde é E agora, Riquelme Eu não tenho ideia, bora Bora, vocês vão na frente Bora, bora correndo Por aí é Deu caramba Eu acho que é trilha Se eu soubesse disso, teria vindo de calça Vem Esse moleque é doido Espera aí Isso aqui vai ficar difícil Cadê vocês? Não vão vir, não? Então fica aí, pô Fica aí Se inscreve no canal A gente tá aí Eita merda Véi, está muito difícil subir aqui Choveu demais agora há pouco Por isso a gente teve que adiar um pouco mais o vídeo Mano, tem um cara ali, velho Bora voltar Bora, bora logo, bora logo Tô tentando esconder a câmera, velho Cadê Riquelme? Cadê Riquelme? Não, o Jeremias tava aqui atrás Será que eles subiram? Mano, teve um cara ali atrás, velho Calma aí Ei, mano, a gente chegou aqui primeiro que o gás Ou o gás que chegou primeiro que a gente? Os cara, olha eles lá em cima Ei! Ei! Pera Mano, eu vou começar a fazer parkour também, velho Se eu não começar Eu tenho que começar a fazer também, velho Uma coisa pra dizer sobre a chuva que teve A chuva Demorou muito pra passar É isso aí Tá, Alisson, o doido Que vai aonde o povo manda O bicho é doido Ei, o bicho é doido Ei, Gabriel Depois eu entendi Bora fazer um vídeo Eu só me entendi com a chuva Eu já entendi, velho Vamos entrar aqui Vamos entrar em silêncio Ela deve tá falando no celular, velho Vamos dar uma olhada Faz silêncio Mano, a remacha da câmera tá ficando péssima no escuro Casinha bem feita Vai aí Ô, Christian Christian, deixa eu passar primeiro Segura o celular pra mim Vai aqui O que que foi? É o doido, é? É mentira, velho Eles correram por quê? Bora lá perguntar O que que foi? O que foi? O que foi? O moleque é doido, velho O que que foi, velho? Mano, agora eu quero saber o que que era Eu vou voltar Na moral Eu quero saber Na moral, vai comigo, né? Bora lá, galera Porque os caras saiam correndo do nada Eu vou até deixar a câmera pronta Caso aconteça alguma coisa Pera, pera, pera Deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente Os moleque é doido, velho Tem nada aqui Os cara tá... É melhor a gente ir embora, vai Os cara foi tudo simbora Só ficou nós aqui Vamos voltar Os moleque, eu acho que eles tão voltando Mano, sabe uma coisa que eu percebi? A gente nem olhou nesse beco aqui Ai, dá pra correr Dá pra correr direito por aqui, não Voltar por quê? Ai Merda Corra Uma coisa que eu tinha percebido A gente também não tinha ido ali no canto Vamos procurar outros cantos agora Eu não ouvi nada, na moral Agora nós vamos procurar outros cantos Foi trollar, né? Idiota Vamos procurar agora outros cantos Pra fazer um parco mais doido Que até agora, ó Não encontrei nenhum canto que fosse realmente legal Não é não? Bora, nós vamos procurar uns cantos melhores agora Aí, ó Vista para a arena Não dá pra ver direito na câmera Mas vista para a arena, filho Nós vamos procurar uns cantos Massa agora Vamos para outros cantos agora A gente deu a volta na rua por enquanto Nem morre, né? Calma aí, pô Pra vocês me seguirem no Instagram Arroba Gabriel Santos 627 Vai lá Eu tô 400 e poucos seguidores atualmente Vou pedir pra você ir lá e me seguir E deixa o like nesse vídeo Porque você é louco Primeiro vídeo de parco aqui no canal Talisson é mó vida louca Nós vamos para outro parco agora Entra aqui, bora entrar aqui Não, mas é de boa Ela disse que a gente podia gravar, lembra? Lembra do que ela disse? Mas só agora a gente não vai ficar muito não Ah, Gabriel Relaxa, pô Sabe o que ela deixa? A minha sandália eu deixei lá Ela torou Tem que comprar outra Galera Lugar mó grande Não, é só ter má cuidado Não mexer em nada Galera Isso aqui era mó limpo Mas porque ficou Você pode ver que tá cheio de matéria de construção ainda Deixa eu ver aqui a parte de trás Como é que tá? Dá pra fazer um esparco mó irado aqui, velho A gente monta, sei lá, uns negócios E vê o que que faz, velho Tá cheio de pedra aqui no chão Pra ver eu acho que não tem ninguém por aqui, velho Pra ver É, pelo jeito os trabalhador tá aqui hoje não Tá todo sujo esse chão Na moral, pô, tá um chão muito esquisito aqui, velho Ai, ô, ô, ô Dropa daqui, dropa daqui Ai, ô, dropa daí de cima Daqui a pouco isso aí que eu vou começar também Bora montar um negócio pra gente poder fazer o parkour, velho Galera, eu não sei se eu disse Mas eu vou pedir de novo pra vocês deixarem o like Se inscrever no canal E deixa as notificações do vídeo E diga nos comentários se vocês querem mais vídeos de parkour Tô falando o mais alto possível, velho Tem essas barras aqui Tem uns entulhos que dá pra usar ainda Cadê? Bora montar uns negócios do parkour Faz tempo que nós tá aqui só circulando, vendo o local Podem ver que o bagulho é bem alto, velho Vamos dar uma olhada lá dentro, velho Tá cheio de negócio Eu não posso falar muito alto aqui Porque o eco é muito alto nesse lugar E agora vocês vão ficar com um clipe oficial Que só o editor sabe fazer De nós fazendo um parkour aqui loucaço Em 3, 2, 1 Tchau 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 Eu me f�c'n hoes e poppin' pillies Man, eu fio'n just like a rockstar All my brothers got that gas And they always be smokin' Like a rockstar Fôc'n when me caught up on the Uzi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.